Marco e Pimenta Pegar de trabalhar Porque minha vida agora é beber, rapariga Hoje vou sair de casa junto com a mulherada Cachado, pingue, buquete, não quero saber de nada Pegar de dar o duro, pegar de trabalhar Porque minha vida agora é beber, rapariga Eu vou beber, zoar, dançar a noite inteira No Pimenta's Bar, eu vou beber, zoar Dançar a noite inteira na porta do bar Ei garçom, desce uma cerveja, copa de uísque Coloca aqui na mesa porque hoje eu tô bonado Com dinheiro pra gastar Porque minha vida agora é no Pimenta's Bar Ei garçom, desce uma cerveja, copa de uísque Coloca aqui na mesa porque hoje eu tô bonado Com dinheiro pra gastar Porque minha vida agora é no Pimenta's Bar Olha aí, ó Alô meu brother, mousse e pimenta Libera aí, vai Abra a porta que tá chegando meu patrão Alô São Paulo, alô Pirescicaba Alô meu patrão, Mauro Pinheira É mais uma Bora dançar, bora curtinha Hoje vou sair pra rua junto com a mulherada Cachafo e foguete, não quero saber de nada Chegar de dar o duro, chegar de trabalhar Porque minha vida agora é beber, rapariga Hoje vou sair pra rua junto com a mulherada Cachafo e foguete, não quero saber de nada Chegar de dar o duro, chegar de trabalhar Porque minha vida agora é beber, rapariga Eu vou beber Zoar, dançar a noite inteira no Pimenta's Bar Eu vou beber Zoar, dançar a noite inteira na ponta do bar Ei garçom, desce uma cerveja, um copo de uísque Coloca aqui na mesa porque hoje eu tô bonado Com dinheiro pra gastar Porque minha vida agora é no Pimenta's Bar Ei garçom, desce uma cerveja, um copo de uísque Coloca aqui na mesa porque hoje eu tô bonado Com dinheiro pra gastar Porque minha vida agora é no Pimenta's Bar Ô, bora pro Pimenta's Bar Ô, opa Pra moçada de Tiracicaba, dançar comigo Bora sacudir Alô, Moldo Cruzeiro Pra moçada Bora sacudir Alô, Fandecão Capricha todo Marconi Pimenta's Bar Na pegada do forró Ei, meu amigo Essa vida de buteque não dá não, hein Vem com Marconi Pimenta Ao vivo Onde tem gatinho, peréaga Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Minha mulher me traiu Fugiu com o Ricardão Eu fui lá pro boteco Bebe pinga com limão Desarapa com os amigos Dizem que ela não presta Chora, xinga, chora Com aquela dor na testa Minha mulher me traiu Fugiu com o Ricardão Eu fui lá pro boteco Bebe pinga com limão Desarapa com os amigos Dizem que ela não presta Chora, xinga, chora Com aquela dor na testa Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo E a moçada vai cantar comigo E a moçada vai cantar comigo E bebe uma, duas, três, chora de novo Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Minha mulher me traiu Minha mulher me traiu Fugiu com o Ricardão Eu fui lá pro boteco Bebe pinga com limão Desarapa com os amigos Dizem que ela não presta Chora, xinga, chora Com aquela dor na testa Minha mulher me traiu Fugiu com o Ricardão Eu fui lá pro boteco Bebe pinga com limão Desarapa com os amigos Dizem que ela não presta Chora, xinga, chora Com aquela dor na testa Quem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Vem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo Vem vive no boteco chorando é corno E bebe uma, duas, três, chora de novo E a moçada vai curtir comigo Você vai Marconi Pimenta Na pegada do forró Um, dois, três, chora de novo Al*** Um, dois, três, chora de novo Vamos lá, vai Al*** E um dia vou ter É dengosa, charmosa Perigo total Ela não dá moral Porque faz isso comigo Ela faz, provoca Mentira do céu Você não sabe o quanto eu te quero Oh, Rafaela Por que você me trata assim? Me zomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Oh, Rafaela Por que você me trata assim? Me zomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Sucesso novo! Pra você não sair por ti, ô senhor Simbora! Rafaela Pra falar de amor Olha os verdes tão lindos E eu querendo ter você Preciso tanto A dona deste sorriso E um dia vou ter É dengosa, charmosa Perigo total Ela não dá moral Porque faz isso comigo Ela passa Provoca Mentira do céu Você não sabe o quanto eu te quero Oh, Rafaela Por que você me trata assim? Me zomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Oh, Rafaela Por que você me trata assim? Me zomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Oh, Rafaela Por que você me trata assim? Me zomba, me pisa, me joga fora E eu correndo atrás de ti Que é pra falar de amor Sucesso novo, amor! Sucesso novo, amor! Marconi Pimenta Dias atrás Não dá pra esquecer Eu tive a sorte grande De te conhecer DJ Gatinho Pé E você estava linda Não parei de te olhar E foi, ressentou Eu percebi Queria apontar em você Pra ver se era real Te chamei pra gente Começar Dizer tudo Dizer tudo Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia Poder um dia Deitar no seu colo e dormir E que cada minuto É como se eu tivéssemos sentados na lua E anjo dizendo pra mim Faz ela feliz Ela é toda sua Essa é pra tocar No seu coração Vem se apaixonar Vem se apaixonar Toma com a pimenta A um vivo Vai paixonar E você estava linda Não parei de te olhar E foi, ressentou E foi, ressentou Afinal Quero dizer que eu quero te conhecer mais E em você eu senti uma grande paz Poder um dia Deitar no seu colo e dormir E que cada minuto É como se eu tivéssemos sentados na lua E anjo dizendo pra mim Faz ela feliz Ela é toda sua Falando de amor Vem se apaixonar Toma com a pimenta A um vivo Marconi Pimenta Na pegada do porão Jogando de amor Vem se apaixonar Toma com a pimenta A um vivo O que vão fazer da vida Sem você por perto Eu não busco a saída Mas nada dá certo Eu sei te procurar A lá do meu sentimento E a sua falta Me matando por medo E sem você Pra que Tudo é preto e branco Aonde está você Não sei Vem que eu te amo Tanto Onde está você Não sei Só para o ir Só para o ir Só para o ir Só para o ir Vem se apaixonar Toma com a pimenta A um vivo Marconi Pimenta Marconi Pimenta Marconi Pimenta Marconi Pimenta Marconi Pimenta Deixei você Deixei você Tudo é preto e branco Aonde está você Em que eu te amo tanto Te amo tanto Pra onde está você? Não sei Só para ver Só para ver Pra onde está você? Não sei Só para ver Só para ver Aonde está você? Não sei Só para ver Só para ver Aonde está você? Não sei Só para ver Só para ver Falando de amor Vem se apaixonar Toma com a pimenta Aonde emor Marconi e pimenta Na pegada do porró Olha o que fizeram ruim Vem dançar e vem curtir Tome Tome Hoje tem forró Hoje tem friseiro Hoje a natação é pra quem chega primeiro Quem chega tarde dança do lado de fora Só friseiro bom Tem lugar e não tem hora Dança friseiro no boteco da esquina No estacionamento ou na casa das prima Não vou na errada Numa balada boa Dança friseiro no posto de gasolina Ou numa festinha Um banho de piscina Fizeram na roça Fizeram na cidade Todo lugar é bom Dança friseiro de verdade Fizeram bom Fizeram bom A galera sapateia Curtindo o meu som Fizeram bom Swing da pressão Corria numa praça Se parar é confusão Fizeram bom Fizeram bom A galera sapateia Curtindo o meu som Fizeram bom Swing da pressão Corria numa praça Se parar é confusão Vem adorçar e vem curtir Olha o friseiro bom Toma com a pimenta Vem, amor Margot de pimenta Hoje tem forró Hoje tem piseiro Hoje a natação Entra quem chega primeiro Quem chega tarde Dança duva do de fora É só piseiro bom Tem lugar e não tem hora Não é só piseiro No boteco da esquina No estacionamento Na casa das primas Na bola rara Numa balada boa Dança com as piriguete Trigadinho na patroa Não é só piseiro No posto de gasolina Ou numa festinha Um banho de piscina Fizeram na roça Fizeram na cidade Todo lugar é bom Não é só piseiro de verdade Fizeram bom Fizeram bom Tô rindo a menção, tô rindo a faça, se parar é confusão. Se você parar e pensar, tô rindo, tô marcando pimenta, ao viol, a Roma, ô meninas é meta, sacode aí, vambora então! Marconi Pimenta, na pegada do forró. Vem comigo assim, no passo um doido, antes desse gatinho, você joga nesse passo doido, muito louco, mexe o teu corpo, mexe o seu corpo. Fui na pista te ver dançar, por que que eu fui me apaixonar? Teu objetivo, vente de mexer, também quando era a atriz tão bela, me apaixonei de cara, eu preciso te deixar. Eu te quero tanto, você é o engano, é para sempre que eu vou te amar. Você é o bem legal, se joga nesse passo doido, muito louco, mexe o seu corpo, mexe o seu corpo. Você é o bem legal, se joga nesse passo doido, muito louco, mexe o seu corpo, mexe o seu corpo. Vem comigo assim, no passo um doido, muito louco, mexe o seu corpo, mexe o seu corpo, mexe o seu corpo, mexe o seu corpo. Eu te quero tanto, você é o engano, é para sempre que eu vou te amar. Você é o bem legal, se joga nesse passo doido, muito louco, mexe o seu corpo, mexe o seu corpo. Você é o bem legal, se joga nesse passo doido, muito louco, mexe o seu corpo, mexe o seu corpo. Eu te quero tanto, você é o bem legal, se joga nesse passo doido, muito louco, mexe o seu corpo, mexe o seu corpo. Eu te quero tanto, você é o bem legal, se joga nesse passo doido, muito louco, mexe o seu corpo, mexe o seu corpo. Vem dançar, uma coisa ao vivo. Marconi Pimenta, na pegada do forró. Marconi Pimenta, na pegada do forró. Marconi Pimenta, na pegada do forró. E fiquei, imaginando viver sem você não sei Eu parei, e voltei, mas não iria muito longe sozinho Eu voltei, o que sei, estou perdido e não encontro a mim Eu vou parar, de ficar tentando, vou parar, nunca sei que é em vão Tento pensar, em seguir sozinho, vejo você, pegurando em minha alma Eu vou parar, de me enganar, vou parar, nunca sei que é você Eu vou parar, de ficar fugindo, tem vontade de amar, de viver Se é pra falar de amor, a gente vai Eu parei, e pensei Eu não vou aguentar, mas eu me segurei Eu parei, e fiquei, imaginando viver sem você não sei Eu parei, e voltei, mas não iria muito longe sozinho Eu voltei, o que sei, estou perdido e não encontro o caminho Eu vou parar, de ficar tentando, vou parar, nunca sei que é em vão Eu vou parar, eu vou parar, de ficar fugindo, eu vou parar, nunca sei que é você De vida É tanta paixão Vem se apaixonar Marconi Pimenta Alvo Vila Ou MP Se preferir Marconi Pimenta Na pegada do forró Apaixonado Louco de amor Vem ora então Vem ora Falando de amor Estou sozinho, tô Perdido sem você Não faz sentido Essa razão do meu viver Estou carente Tá me matando Essa dor Eu sei que ela Me abandonou Porque fez isso comigo Menina Mas sei Vou encontrá-la Que seja onde for E dizer que tu és Meu grande amor Tô sozinho, tô Perdido sem você Não faz sentido Essa razão do meu viver Estou carente Precisando de amor Sem teus carinhos Sou abelha Sem amor Apaixonado Apaixonado Louco de amor Marconi Pimenta Marconi Pimenta Tô sozinho, tô Sentido sem você Não faz sentido Não faz sentido Essa razão do meu viver Estou carente Precisando de amor Sem teus carinhos Sou abelha Sem amor Não aguento Não aguento Tanta solidão Não suporto Viver nessa ilusão Não vou dar pra Poder viver Este amor Não dá pra esperar Tá me matando Essa dor É Sei que ela Me abandonou Porque fez isso Comigo, menina Mas sei Vou encontrá-la Que seja onde for Dizer que tu és Meu grande amor Tô sozinho, tô Perdido sem você Não faz sentido Essa razão do meu viver Estou carente Precisando de amor Sem teus carinhos Sou abelha Sem amor O de amor Alô, Gêzinho Alô, sucesso Alô, minha gatinha Falando de amor, hein Vem dançar Marconi Pimenta Na pegada do forró Vem dançar Vem dançar Para a mulherada Para a mulherada Pra dançar E amassada E amassada No chão da tunela O ira subindo Na maior animação E o de dentro Lembra a carne Você também Porrota o miúdinho Porrota Vestão na roça, sozinha é bom demais Lembrando mais tempo que não voltam mais Meu papai não deseja só poder Tocar no seu barato, só pra ver eu desmantelo E a moçada, suando a camisa Passado o tempo todo e na foto a magoró E o dano do rancho, jogava água no chão Pra pagar a poeira, não fica subindo pó Vai chamar a mulherada pra dançar um porró Todo mundo dançando, arranjando nó Vida na galera, vai curtir meu som A noite toda, nem curtir forró do bom Puxo fora o samponeiro, meu beijo, forró barato Forró rapina, o rosto vai até o sal raiar Puxo fora o samponeiro, forró do interior O sal já raiou e o forró continua Puxo fora o samponeiro, meu beijo, forró barato Tio Mega Porró manhoso, chama é gato, bem gostoso e agudado Na morena, no rupi do samponeiro E o samponeiro, puxo fora o lg, só pra ver eu desmantelo E ele toca sem dó E a moçada, me cheia da chinela Poeira subindo na maior animação E eu de dentro, rebracar os raios Eu também, forró do meio de um forró Estar na roça, se assim eu vou demais Lembro dos velhos, tempo que não voltam mais Eu vou parar e não gostar, só por ver Tocar você para a roça, pra ver eu desmantendo E a moçada, chua da camisa Passar o tempo todo e não faltava agora E o dono do rancho, jogava lá no chão Apagar a poeira, não fica subindo pó Vai chamar a mulherada pra dançar o forró Todo mundo, nas anda rochando nó Convida uma galera, vai curtir meu som A noite toda, lembra que forró do bom Poxo fora o samponeiro, não deixe o forró parar Forró aqui na roça, vai até o sol raiar Poxo fora o samponeiro, forró do interior Sal já raiou e o forró continuou Poxo fora o samponeiro, não deixe o forró parar Forró aqui no rancho, vai até o sol raiar Poxo fora o samponeiro, forró do interior Sal já raiou e o forró continua Forró, tá? Raul, DJ Ricardinho De foguete, sai aí Bora A cor de lenda Marconi e pimenta Na pegada do forró Bora beber, bora dançar, bora curtiu Toma com pimenta Aú, iô Bora então Oh, DJ Ricardinho, BH Na balada eu bebo já como um tipo de mulher Bebo socialmente Se só tiver filé Se tiver só mulher Venha Eu bebo, bebo, bebo Pra elas ficarem lindas Esse é o segredo E quando eu bebo eu fico assonhado Mamando o meu chaveco dobrado Eu fico valente e vira rico O povo feio vai ficando bonito E se tiver só mulher bonita A estratégia luda Pra rir, pra não te aflar Eu começo devagar Eu vou de vodka e guaraná Depois tequila, ice, otipa Eu vou de vodka e guaraná Depois tequila, ice, otipa Como se diz o velho ditado Não existe mulher feia Existe pouca cachaça, hein, Vandex? Pode, volte, cara Marconi e pimenta Na pegada do forró Na balada eu bebo de acordo Onde for de mulher Bebo socialmente Se só tiver filé Se tiver só mulher feia Eu bebo, bebo, bebo Pra elas ficarem lindas Esse é o segredo E quando eu bebo eu fico assonhado Mamando o meu chaveco dobrado Eu fico valente Me viro rico E o povo feio vai ficando bonito E se tiver só mulher bonita A estratégia luda Arrindo pra não chapar Eu começo devagar Eu vou de vodka e guaraná Depois tequila Vai se otipar Eu vou de vodka e guaraná Depois tequila Vai se otipar Eu vou de vodka e guaraná Depois tequila Vai se otipar Eu vou de vodka e guaraná Depois tequila Vai se otipar Alô, Valdir Divulga tudo aí Eu vou de vodka Vamos botar no HB20 Sacude o paredão ali Marconi Pimenta Na pegada do forró Na pegada do forró Gatinho BH Todo dia te vejo lá no Whatsapp Facebook A gata linda Minha novinha Absolut Ela posta foto Todo mundo curte A gata linda Absolut Todo dia te vejo lá no Whatsapp Facebook A gata linda Minha novinha Absolut Ela posta foto Ela posta foto Todo mundo curte É minha novinha Absolut Ela é a famosa É a mais adicionada É a gatinha Rainha da malada Ela é sensação Na redes sociais Ela é gata linda Ela é demais Ela é a famosa É a mais adicionada É a gatinha Rainha da malada Ela é sensação Na redes sociais Ela é gata linda Ela é demais Ei! Compartilha Vou divulgar gatinho A foto no meu celular novinha Compartilha Vou divulgar A foto no meu celular Compartilha Vou divulgar gatinho A foto no meu celular novinha Compartilha Vou divulgar A foto no meu celular Oh! Venha dançar e vem curtindo Assim ó Com uma corpimenta Ao vivo Devagar E da minha cena vai E da minha cena vai Todo dia te vejo lá no WhatsApp esse cookie É gata linda, minha novinha do absoluto Ela posta foto, todo mundo curte É minha novinha absoluta Todo dia te vejo online no WhatsApp, Facebook É gata linda, minha novinha absoluta Ela posta foto, todo mundo curte É minha novinha absoluta Ela é a famosa, é a mais adicionada É a gatinha, a rainha da malada Ela se usa só nas redes sociais Ela é gata linda, ela é demais Ela é a famosa, é a mais adicionada É a gatinha, a rainha da malada Ela se usa só nas redes sociais Ela é gata linda, ela é demais Compartilhe, vou divulgar, gatinha A foto no meu celular novinha Compartilhe, vou divulgar A foto no meu celular Compartilhe, vou divulgar, gatinha A foto no meu celular novinha Compartilhe, vou divulgar A foto no meu celular Olha aí, vem dançar e vem curtir Se você gosta de forró Então tome Tome Tome, mulher E é o mais novo sucesso, viu? A foto é minha pra mim Vem dançar e vem curtir Simbora, então! Marconi Pimenta Na pegada do forró E assim só eu me declaro A você que sabe bem A com a pimenta A um viu Opa! Hoje tem jardim no BH Acabou Eu não te quero mais O tempo passou O meu corrigo atrás Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou O meu corrigo atrás De você É É De você Ratinho, não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não avisei Pisou na bola comigo Mas não fui eu que falhei Ele um pouco de atenção Mas você me ignorava Ele um pouco de carinho E você só me esnobava Viciado em Facebook Pesquisando sobre mim Vem como era de imprevisto Nosso amor chegou ao fim Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você É É É De você Marconi de medo Vem se apaixonar Com Marconi ao vivo Acabou Ando de amor De amor Acabou Eu não te quero mais O tempo passou O tempo passou Como eu corri atrás Acabou 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 Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você De você De você Gatinha não faz isso Pelo amor de Jesus Cristo Não vai dizer que eu não avisei Fizou na bola comigo Mas não fui eu que falei Teria um pouco de atenção Foi você me ignorava Teria um pouco de carinho E não sei só Me esnova Viciado em Facebook Pesquisando sobre mim E como era de imprevisto Nosso amor Chegou ao fim Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás Acabou Acabou Eu não te quero mais O tempo passou Como eu corri atrás De você E você E você E você E você Acabou Eu não te quero mais Hum, hum, hum